Eu vou entrar de novo, quem me deu uma fome, eu vou comer. Eu disse, agora estou com fome, vou ver o que eu vou comer lá dentro. Oi, boa noite, né? Vamos ver o que eu vou comer. Gente, eu sou a melhor pessoa de... Eu não exijo nada, mas também não é tudo que eu consigo comer, não. Sabe? Gosto, por exemplo, o almoço hoje que a mulher mandou, ela se esqueceu de botar o sal. Eu não consigo comer frango sem sal. E aí o que eu fiz? Peguei a pitada do sal, puf, em cima do frango. Aí o frango ficou com sabor. Vamos ver o que eu vou jantar. Não sei se eu vou jantar sopa. Hoje vai ter arroz com creme de galinha, farofa, sopa de carne, Caldo de ovo. Ó. Vamos botar aqui. Isso aqui é sopa de carne, parece que não tem carne. Isso aqui tem ovo. Ovo com carne moída. Deve ser muito bom. É, vamos pegar um prato. Antes de eu pegar meu pratinho ali, vamos ver o que que tem hoje. Hum, isso aqui é pra botar em cima. Olha aqui. Puxa. Sempre tem salada, né, aqui. Essas coisinhas aqui. E o pãozinho. Hoje só tem isso, novidade. Eu vou botar a minha comida. Gente, eu exagerei. Enchi. Olha o que que acontece. Quatro derrame. E comendo aqui dentro, você ganha o pãozinho. Que o gosto é do pão. Vamos ver se é gostoso? Vamos ver se é gostoso. Esse daqui é caldo de ovos. Sopa de ovos, né? Carne moída. Muito gostoso. Amei. Vocês verem aqui, ó. Vai comer, viu? Gostosa. Hum. Mais gostoso ainda é o pão. Uma delícia. Boa noite pra vocês. Vou jantar.